Cadê a mulherada solteira do Garota Bife? O seu lobo saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Brasil! E Maria Santinha Virou Maria para a tia Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Chama! E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando long na boquinha Descendo com cá por a mão Vai, desce! Chama! Chama! E Maria Santinha Era bem com a portadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu lobo saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria para a tia Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pulseirinha Virando long na boquinha Agora desce, vai! Chão! 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 Safadão, mandou! Vai! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Quem gostou dá um gritinho!